Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Root, eu sou o Diego Costa, administrador do projeto e hoje nós daremos continuidade no vídeo sobre a instalação do ISP Config em uma VPS. Então pessoal, no vídeo passado eu mostrei a instalação novamente do ISP Config, só que dessa vez nós fizemos a instalação em uma VPS. Como existem diversas empresas que fornecem VPS, eu optei em mostrar para vocês a Amazon, que possui toda a infraestrutura necessária para que nós possamos fazer esse procedimento. Vimos o apontamento no DNS, vimos a instalação de uma VPS, nós criamos a VPS na Amazon, não entrei muito em detalhes, porque o foco não é mostrar como a Amazon funciona, e sim a instalação do ISP Config em uma VPS, então o foco foi mais mostrar para vocês como instalar em uma VPS e não propriamente a Amazon por si. Então quem quiser saber mais sobre a Amazon, a Amazon tem um canal no YouTube que fornece diversos cursos gratuitos e workshop e palestra sobre toda a infraestrutura da Amazon, o AWS, que é a Amazon Web Service. Então gente, quem quiser dar uma olhadinha, eu vou deixar na descrição do vídeo todo o acervo de material da Amazon mesmo. Existem diversas empresas também que vendem cursos de treinamento da Amazon, o foco do Projeto Root não é formar vocês, não é qualificar vocês em uma determinada ferramenta. Então o foco do Projeto Root é mostrar para vocês diversas possibilidades dentro da área de tecnologia. Então o nosso foco aqui é mostrar o nosso ponto de vista durante toda a nossa trajetória, particularmente a minha trajetória profissional. Então eu passo o meu ponto de vista para vocês, aí cabe a vocês aí decidir qual a melhor solução para implementar. Então nesse vídeo eu vou mostrar a instalação do WordPress, que é um conteúdo que já existe no Projeto Root, nós instalamos em uma máquina virtual o WordPress e esse vídeo ele tende só a ser um complemento tanto ao vídeo de WordPress, porque nós instalamos em uma máquina virtual e hoje nós vamos fazer essa instalação em uma VPS, então sem mais a simulação de como seria e na verdade nós vamos fazer como é. Esse é o propósito, mostrar para vocês a instalação do WordPress no espconfig. Como de costume eu vou deixar na descrição do vídeo toda a documentação em TXT, que é o natural do Projeto Root disponibilizar. Muitas pessoas se perguntam por que em TXT e é bem simples de explicar. Nós optamos em utilizar o TXT, não limitar o acesso à informação. Então dessa maneira, se o usuário utiliza Windows, Linux, Mac, Android, o que for, ele pode abrir um TXT, um documento ali sem nenhum problema, sem necessidade de instalar nenhuma ferramenta adicional para ter acesso ao nosso material. Por isso que nós optamos sempre em documentações em TXT. Então eu vou mostrar para vocês o documento que eu vou deixar na descrição para vocês, esse aqui. Nós vamos fazer a instalação do WordPress no espconfig. E eu botei aqui pré-requisito. Pré-requisitos para instalar o WordPress no espconfig. Isso seja em uma máquina virtual, seja na Amazon, seja em outro servidor de hospedagem. Então indiferente do sistema que tu vais utilizar, a priori tu precisa ter esses pré-requisitos. Então ter um espconfig instalado e atualizado. Posso fazer em uma versão desatualizada? Pode, pode sim. Porém, não é uma recomendação. Eu recomendo que mantenha-se sempre o espconfig atualizado e aí faça então as instalações. Ter acesso administrativo ao espconfig. Então não adianta eu ter um espconfig instalado, atualizado, porém a minha senha não permite eu fazer nenhuma instalação. Então eu preciso ter, obviamente, um acesso administrativo ao espconfig. Se não é a conta admin, que seja uma outra conta com um perfil de administrador. Então ter pelo menos, ter ao menos um cliente, porque nós vamos instalar o espconfig para alguém. Então eu tenho que cadastrar uma pessoa como cliente, ou um nome de uma pessoa, ou de uma empresa, enfim. Eu preciso cadastrar um cliente dentro do meu espconfig. Quem não sabe fazer esse cadastro, tem na descrição do vídeo também os vídeos para playlist de espconfig. Então entrem ali, vejam todos os nossos vídeos, vocês vão entender bem essa questão do espconfig. Também ter ao menos um site criado. Então nesse momento, também é necessário ter conhecimento de como criar um site dentro do espconfig. Posso fazer sem um site instalado? Não. Eu preciso ter uma área onde eu vá armazenar esse WordPress. Então eu preciso ter um site criado para poder fazer a instalação do WordPress. Esse vídeo eu vou mostrar de duas maneiras. Então eu vou mostrar por dentro do espconfig. Nesse modo, o banco de dados é criado na instalação. E aí eu tenho aqui os passos a ser seguidos para criar no meu espconfig o meu WordPress. Eu não vou ficar lendo um a um aqui, eu vou executando. Isso aqui fica como um tira dúvida para vocês, tá? Para um material para vocês se guiarem aí. A próxima parte do vídeo, eu separei aqui em duas etapas. É a parte onde eu vou mostrar a instalação do WordPress por fora do espconfig. Então nós vamos fazer através do shell. Nesse modo, tem que criar manualmente um usuário para o banco de dados. E criar propriamente um banco de dados. Os passos de criação de banco de dados e de usuário também tem na playlist lá de espconfig. Então verifiquem ali na playlist todas essas referências que eu estou dando aqui para vocês. Elas já existem em vídeos. E o processo de instalação manual também segue o mesmo padrão dos vídeos que nós já vimos aqui. Eu não gostaria de deixar um vídeo muito extenso para mostrar esse conteúdo aqui para vocês. Tá bom, gente? Vamos para o nosso laboratório. Então eu estou logado já na máquina. Essa máquina está ligada a 16 horas e 10 minutos. Um pouquinho mais de 16 horas e 10. E foi a máquina que nós utilizamos então para instalar o espconfig no vídeo passado. Então dessa maneira, eu preciso apenas executar os passos que estão no TXT para vocês. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou fazer a instalação por interface gráfica e depois eu mostro por shell. É só mostrar que a máquina está ligada aqui a 16 horas e 12 minutos e nós não fizemos nenhum processo a mais. Eu vou minimizar agora o shell e vou fazer diretamente na interface web aqui. Vamos lá na página do espconfig. Após configurar aqui o usuário e senha, eu posso então acessar através do usuário admin, que foi o que nós utilizamos no vídeo passado. O espconfig já está na versão 3.1.5, nós já estamos com ele traduzido para português. Isso aí são coisas que vocês também já vão ter noção nos vídeos passados. Então deem uma olhadinha sempre nos nossos vídeos, nas nossas playlists. Vocês vão encontrar bastante material. Muitas vezes o pessoal tem dúvida e eu respondo as dúvidas com o link para a resposta da dúvida da pessoa. Então acesse as nossas playlists de determinados assuntos que vocês vão encontrar de repente as respostas para as quais eventualmente vocês tenham dúvidas. Primeira coisa que eu tenho que fazer é ter um cliente instalado. Eu tenho aqui, eu criei no vídeo passado um cliente, o Diego, apenas para demonstrar para vocês a criação do e-mail. Nós já fizemos até a utilização do webmail Handcub. Nós utilizamos aqui, eu criei uma conta e abri o Handcub aqui diretamente no espconfig. Então está funcionando o meu Handcub aqui para esse servidor. Eu já tenho um cliente configurado aqui, eu já tenho ele cadastrado dentro do meu sistema. Agora eu tenho que criar um site. Criar um site do mesmo formato que nós criamos o site anteriormente. Nós vamos criar dessa maneira. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um site chamado para o cliente Diego, que é o C1. E o domínio dele vai ser wordpress.perrute.cf. Esse vai ser o site que eu vou criar. Esse domínio wordpress, ele não existe. Ele vai ser um subdomínio nesse caso. Mas eu poderia apontar para um novo domínio aqui. Isso tudo tem relação a DNS. Isso vai depender muito. Não adianta eu explicar de uma maneira aqui, porque isso vai depender muito do que vocês vão fazer. Mas basicamente eu preciso selecionar um domínio. Eu preciso dizer qual é o domínio que eu quero. Nesse caso eu vou criar o wordpress.perrute.cf para fazer a instalação do wordpress. Eu poderia colocar outro, não necessariamente tem que ser o nome wordpress. Eu poderia botar blog, poderia botar o que eu quisesse aqui. Site, nome que eu quiser de domínio. Nesse caso ele vai ser um subdomínio. Nós vamos utilizar aqui wordpress.perrute.cf. Ele está perguntando aqui as mesmas coisas dos vídeos anteriores. Eu não vou entrar em detalhes agora, eu só vou fazer a criação do domínio. Eu não quero um subdomínio automático. Por enquanto eu não vou habilitar o Let's Encrypt. Vou utilizar PHP e FPM na versão 7.0. Por que 7.0? Algumas versões do wordpress não instalam na versão 7.1. Mas na 7.0 instala. Depois de instalado nós podemos trocar para a versão 7.1. Isso pode ser um bug, tanto no isp.config quanto no wordpress. Então eu não vou entrar em detalhes agora. Feito essa seleção aqui do PHP, eu vou clicar em salvar. Notem que ele já vai então entrar a tarefa para ser executado dentro do meu servidor. Ele leva aproximadamente uns 30 a 50 segundos para fazer essa requisição. Então durante esse tempo nós podemos já fazer o processo que está aqui. Então olha só, o pré-requisito aqui é ter pelo menos um site. Então agora nós contemplamos esse último pré-requisito que nós não tínhamos. Então até aqui nós tínhamos, nós tínhamos um cliente. E agora nós temos um site cadastrado. Pelo menos um site já informado lá. Então por dentro do isp.config eu vou ter que ir nos aplicativos. Nesse modo o banco de dados é criado na instalação. Como que eu faço esse procedimento? Eu tenho que ir no menu sites. No menu lateral tem instalação de apps. Então vamos lá. Enquanto ele já terminou aqui, eu vou vir aqui no menu sites. Que é esse menu mesmo que eu estou. Só que aqui embaixo eu tenho a opção aqui em instalação de apps. Beleza. Na instalação de apps, eu tenho que primeiramente atualizar a lista de pacotes. Isso aí leva de 1 a 2 minutos para ele fazer. Então eu vou clicar em atualizar a lista de pacotes. Então notem que é a última opção. Atualizar a lista de pacotes. Clicando aqui, atualizar a lista de pacotes. Aqui você pode atualizar a lista de pacotes disponíveis. Por favor, observe que este processo poderá levar alguns minutos. Você pode fechar esta página e o processo continuará em segundo plano. Então eu vou clicar em atualizar a lista de pacotes. E ele vai começar a fazer o update. Ele não é exibido na tela. Ele só é exibido depois que concluído. Só dá uma mensagem que foi atualizado com sucesso ou algo semelhante. Vamos aguardar então esse término. Bom, após a atualização da lista de pacotes ser finalizada. O nosso segundo passo aqui seria pacotes disponíveis agora aqui. Lista todos os aplicativos disponíveis no repositório do ISP.config. Então nós vamos ver aqui novamente e ver aqui pacotes disponíveis. Então se eu clicar aqui, eu consigo agora ver todos os pacotes que eu consigo instalar dentro do meu ISP.config. Notem que ele tem algumas ferramentas bem desconhecidas, outras bem conhecidas. Então ele tem por categoria, vocês podem escolher aqui, tipo de categoria. Se tem alguma categoria relevante aí, ó, infraestrutura e backup, ó. Por exemplo, ele tem o Acronis Backup Asa Service, a Sigra Cloud Backup, Backup Agente, Base Backup, Cetera Networks, Iaso Backup, Moz e Pro. Então, dependendo da categoria, vocês vão encontrar aqui algumas ferramentas bem interessantes, tá? Então tem ferramentas, algumas ferramentas, tem bastante coisa. Ou eu posso simplesmente digitar aqui. No nosso caso, eu vou utilizar o WordPress. Se eu digitar apenas o Word e apertar Enter, ele vai aparecer duas ferramentas. As duas são relacionadas ao WordPress. Uma é propriamente o WordPress e a outra é uma tradução para o chinês do WordPress. O que eu posso fazer? Eu posso clicar nessa opção, então notem aqui que eu botei aqui, ó, selecionar o pacote a ser instalado, no caso o WordPress. E um adendo aqui, ó, verificar a versão, porque nem sempre desse modo vai ser o mais atual. Então, nesse caso, ele está dizendo aqui, ele está informando a versão 48243. Então vale a pena dar uma olhada no site oficial do WordPress, se existe uma nova versão. Mas como a última versão é 4.8, essa release 243 provavelmente é uma das mais atuais. Caso não seja, depois de instalado pode ser feita a atualização. É só uma ressalva que eu faço aqui ao pessoal aí que quer utilizar esse método aqui. Nem sempre o repositório do WispConfig vai estar atualizado em comparação com a última versão do WordPress. Mas, nesse caso aqui, como está a 4.8 e atualmente a última versão do WordPress é a 4.8, a release 243, se não for a mais atual, é uma das mais atuais então. Então, nesse modo, como eu coloquei aqui, ó, verificar a versão é importante, tá? Então eu vou clicar em instalar este pacote. Eu vou clicar nessa opção aqui do WordPress e ele vai aparecer essa tela aqui pra mim. Está aqui, ó, versão 4.8, release 243 e aqui está toda a especificação do WordPress. Ele está na categoria Web Blog, a descrição dele, a página oficial dele, o tamanho após a instalação, 62Mega.41, idiomas suportados, então tem todos os idiomas aqui, inclusive PTBF, script de configuração, não mostra aqui, licença, GPLv2. Então nós temos as telas aqui, isso aí, claro, eu acredito que vocês já conheçam o WordPress, se não conheçam, vale a pena dar uma olhada nos vídeos do WordPress, que eu mostro em detalhes esse processo e como funciona o WordPress. Aqui eu só estou mostrando dentro do próprio espconfig, então são apenas algumas informações relevantes pra vocês. Log de mudanças, então todas as versões aqui, ó, 4.8, 4.7.5, então tem todas as versões de logs de mudanças aqui. Algumas configurações, então o que ele vai fazer? Quando tu instalar ele, ele vai fazer a instalação da extensão PHP MySQLi, vai fazer uma configuração do PHP pra safe underline mode igual a off, pra ele não entrar em modo de segurança. Versões do PHP suportada tem que ser maiores do que 5.2.4. Banco de dados tem que ser MySQLi 5 pra cima, no caso aqui nós estamos utilizando o MariaDB, então ele já está com a versão mais atual, o MySQLi não é a 5. Aí eu posso ter uma ideia do pacote se eu quero instalar ou não. Tendo então a ideia de instalar, eu vou clicar na opção instalar esse pacote. Aqui que é importante, olha só, essa parte aqui ele vai mostrar a instalação, WordPress 4.8, a release 243. O local da instalação, então aqui são as configurações básicas, eu coloquei aqui pra vocês, ó. Depois, ó, preencher. Essas aqui são as informações que vocês vão ter que preencher na instalação. Eu vou ter que vir aqui e colocar aqui, ó, em qual o local da instalação? WordPress.prut.cf. Por que que aparece esse aqui? Porque nós só temos um instalado lá. Então se eu tivesse mais, eu poderia fazer essa escolha aqui nesse menu drop-down. Como eu só tenho um, é nesse aqui. Eu poderia criar toda uma raiz, uma estrutura, pra armazenar o meu WordPress. Mas não vai ser o caso, eu vou instalar na própria raiz do site WordPress.prut.cf, que é aquela parte lá do servidor que quando eu for instalar lá, eu vou mostrar pra vocês a diferença. Aqui eu tenho uma nova senha para banco de dados. Então tá aqui uma senha que é gerada automaticamente e eu posso utilizar ela ou colocar aqui uma senha para que ele faça, então, a utilização da senha cadastrada. Ah, eu achei essa senha muito difícil ou achei ela muito fácil e eu vou alterar por uma XYZ aqui que eu gerei ou no site random.org ou eu já tenho uma base de dados com essa senha, eu vou utilizar mesmo. Aqui é critério de vocês, tá? Pra fim de exemplificação pra vocês, eu vou utilizar a mesma senha que tá aqui cadastrada, tá? Eu não vou alterar essa senha aqui. Configurações do pacote. Então o Administrator Login. Então o usuário administrador, ele vai ficar com o Admin. Se eu quiser, eu posso trocar esse nome. Eu posso colocar o usuário João, usuário Pedro, usuário Diego, usuário Marcos. Qualquer nome que eu coloco aqui, ele vai ter um perfil de administrador. Nesse caso aqui eu vou deixar Admin, mas com uma ressalva. Isso aqui é uma instalação de exemplo. Eu não costumo deixar o usuário Admin cadastrado no sistema. Eu justamente altero o administrador para um outro nome, justamente pra dar mais segurança no nosso site, no nosso projeto. Então aqui eu vou deixar com Admin pra mostrar mesmo pra vocês. E a senha, inclusive, eu vou colocar Admin também. Que não é nem um pouco recomendado, tá? Só pra exemplificação pra vocês. Tanto que todo esse sistema aqui, quando vocês forem ver o vídeo, ele não vai estar mais disponível, que eu tô gravando com bastante antecedência a esse vídeo do seu lançamento. Então, não vai estar mais disponível o espconfig.prut.cf nem o WordPress.prut.cf. Eu vou zerar essas instalações aqui, até mesmo pra evitar que alguém veja o vídeo e tente invadir algo do gênero, tá? Não tem necessidade. Isso aqui é só uma máquina que eu criei pra mostrar pra vocês a instalação. Aqui eu também posso utilizar a interface em inglês, se eu desejar, ou eu posso escolher a linguagem que eu determinar aqui, ó. Português Portugal ou Português Brasil. Ah, eu quero Português Brasil. Então, selecionei Português Brasil e vou clicar em Aceitação, tá? Aqui ele tá me dando o tipo de licença GPL V2. Então, se eu quiser saber sobre essa licença, eu posso fazer uma pesquisa no site mesmo do WordPress. Então, eu posso obter mais informações do tipo de licença. Eu vou clicar em Aceitação e clicar em Instalar. Nesse momento, quando eu clicar em Instalar, ó, vou botar aqui a tela um pouco pra cima, vocês vão notar que vai gerar novamente aquele numerozinho aqui que é a solicitação no ESP Config. Então, ele vai criar uma fila de execuções e dentro aí de 30 a 50 segundos no máximo, ele vai ter um WordPress instalado. Basicamente, a instalação é isso aí. Tanto que já tá aqui, ó. Não tem mais nada. Depois, o quarto passo é acessar o site em WordPress, o domínio, com os dados de admin informados na instalação. Então, eu posso anotar esse admin e a senha, caso eu não tenha utilizado esse admin, admin. Se eu tivesse utilizado uma senha mais complexa, eu teria que tomar nota desse usuário e dessa senha. Porém, aqui eu usei admin e admin pra facilitar o vídeo pra vocês aí. Então, eu vou clicar em Instalar e ele vai começar o processo de instalação. Notem que aqui ele tem aquele Installation Task. Então, aqui ele tá fazendo a instalação. Ele tá na tarefa de instalação. Após ele concluir essa tarefa, ele vai então dar que ela foi executada com sucesso ou com falha. E algumas vezes pode acontecer alguma falha. Ou ele não tem o banco de dados instalado, ou faltou algum complemento. Então, a gente tem que analisar log, caso dê alguma mensagem de erro pra saber o que aconteceu. Em geral, é só fazer esse procedimento aí, que ele sai com o WordPress instalado e funcionando. Vamos aguardar o término, então. Após, então, o término da instalação, então ele já assumiu aqui a requisição de instalação. O site WordPress.proot.cf tem que estar funcionando. Se eu clicar aqui nessa opção, vai abrir uma nova aba. Vamos ver se ele já está funcionando. Ó, o que aconteceu aqui pra ele não funcionar? Aconteceu que nós não temos um apontamento lá no nosso DNS para o WordPress.proot.cf. Nesse caso, nós vamos ter que acessar o Freenom. Vamos ter que entrar com a nossa conta. Vamos ter que mexer no nosso DNS. Manage Freenom DNS. Nós vamos ter que criar aqui um apontamento. Pode ser do tipo A, não tem problema. Eu vou botar aqui o WordPress. Não preciso preencher mais nada, tá? Só boto o WordPress. E o target eu posso colocar aqui para o IP. Então, copia, cola, que é o IP do nosso servidor. E vou clicar em Save Changes. Quando eu fizer isso aí, ele vai adicionar essa entrada no nosso Freenom Domínio. Record adicionado com sucesso, né? Ele já adicionou aqui o WordPress ao IP. Agora, se eu tentar carregar novamente o WordPress.proot.cf, ele tem que carregar. Caso não carregue, é porque não replicou ainda o DNS. Vamos lá. Ó, ainda não replicou. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ficar clicando em tentar de novo, até ele replicar para vocês aí. Eu não preciso fazer mais nenhuma alteração. Em alguns segundos, ele já deve replicar. Já replicou o DNS. Agora, eu já tenho o WordPress instalado aqui. Tá? Então, ele já está funcionando. E agora, eu posso, então, utilizar o WordPress e logar no WP Admin aqui, que é a página de administração do WordPress. Então, eu não vou mostrar para vocês aqui, não é o foco mostrar para vocês como usar o WordPress. Isso aí já tem vídeos dentro do projeto root para mostrar como utilizar o WordPress, como dar os primeiros passos no WordPress. O foco aqui é mostrar a instalação mesmo. Da maneira que eu fiz agora aqui, eu tenho instalado o WordPress para o WordPress.proot.cf. O que eu vou fazer agora? Agora, eu vou criar uma instalação para um outro domínio que eu tenho. Então, eu vou pegar aqui o proot.ml, e vou fazer uma instalação também do WordPress. E para diferenciar aqui apenas, eu vou vir em aparência temas, e vou selecionar esse tema aqui para esse que já foi instalado. Então, eu vou ativar esse tema aqui, para vocês entenderem o processo, como é que vai ficar. Então, eu vou agora... Esse aqui vai ser o tema que eu vou deixar, esse WordPress.proot.cf, e agora eu vou fazer o mesmo procedimento, eu vou fazer para o nosso domínio proot.ml. Porém, o proot.ml, eu vou utilizar uma instalação do WordPress feita na segunda ocasião aqui, que é a ocasião de instalar ele por shell. Então, eu vou fazer os mesmos procedimentos agora, porém, eu vou fazer tudo no shell, tudo por linha de comando, e vou mostrar para vocês. E para simplificar, eu vou utilizar um outro domínio. Eu vou usar o proot.ml para fazer a instalação do meu WordPress no servidor. O que eu vou fazer? Eu já vou aproveitar que eu estou aqui e vou modificar o meu DNS. Então, eu vou modificar ele. Então, eu vou chegar aqui na minha gerência do DNS do proot e vou apontar ele para o IP do meu servidor espconfig. Feito isso, ele vai salvar essa entrada e eu vou adicionar uma nova. Também eu vou colocar aqui o WordPress, é um apontamento para, então, o meu mesmo IP. Ele vai também fazer esse apontamento. Vamos aguardar. Então, agora eu tenho aqui que é o IP do meu espconfig e aqui eu tenho também o WordPress para, no caso, proot.ml. Então, quando eu coloco em branco, eu estou dizendo que tudo relacionado a proot.ml, ele vai cair para cá, para esse IP. Ele vai mandar para esse IP. E como aqui eu também tenho o WordPress, então, ele vai pegar o WordPress.uproot.ml e também vai mandar para o meu servidor. Eu vou acompanhar aqui se ele já replicou e mostro para vocês. O domínio proot.ml já está funcionando. Agora, vamos testar o WordPress. O WordPress, ele está direcionando para cá. Então, ele não está encontrando essa entrada aqui ainda. Então, enquanto ele está replicando, para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou criar ele aqui, já que eu já preenchi aqui. Eu já preenchi todo o meu cadastro aqui. Não precisa colocar subdomínio. Eu vou utilizar o PHP da mesma maneira. A versão 7. Não preciso selecionar muitas coisas aqui. Não vou fazer redirecionamento. Nada disso aqui eu vou fazer no caso agora. Eu só vou criar o meu domínio aqui para o meu WordPress e vou clicar em salvar. Quando eu fizer isso, nota que ele vai fazer uma requisição lá para o servidor e ele já está colocando aqui. Então, eu tenho o WordPress.prout.cf e o WordPress.prout.ml. Assim que ele terminar aqui, eu já mostro para vocês o processo de instalação do WordPress. Ele terminou a requisição. Ele deve estar ainda fazendo o processo de replicação do DNS. Pode demorar realmente alguns minutos. Eu também não configurei o DNS completamente. Eu apenas fiz o apontamento da minha SOA e do meu WordPress.prout.ml. Seria também interessante fazer todo aquele processo de configuração do DNS aqui também, como nós fizemos no vídeo passado. Mas aqui é apenas para mostrar para vocês a instalação do WordPress de forma manual. Então, já que eu tenho aqui o domínio WordPress.ml, que não está funcionando ainda, eu vou agora então fazer propriamente a instalação do WordPress aqui enquanto ele replica para vocês. Então, vamos lá. Eu estou na minha barra, na minha raiz, e eu vou entrar em barra var, www, o nome do meu cliente. Notem que eu tenho agora dois clientes ali. Eu tenho o WordPress.cf e o .ml. No .ml, eu tenho então as pastas cgibin, log, private, ssl, tmp, web e webdive. Então, eu vou entrar na pasta web. Dentro da pasta web, eu tenho alguns arquivos. E se vocês notarem aqui, eu vou dizer para vocês apagar o arquivo index.html. Então, aqui o primeiro passo seria entrar na var www cliente. No caso, eu entrei na pasta wordpress.perrute.ml, dentro da pasta web. Depois, eu vou apagar de dentro da pasta web o arquivo index.html. Eu poderia apagar todos, mas eu vou apagar só ele, porque só ele que vai incomodar no processo de instalação. Então, rm-rf index.html. Se eu não apagar esse arquivo, a instalação do WordPress não é feita, não é realizada. Então, eu preciso realmente apagar esse arquivo aqui. Depois disso, então, deixa eu voltar aqui. Depois, então, eu preciso baixar a última versão do WordPress. Então, está aqui o link já para fazer o download. Então, eu vou, dentro dessa pasta mesmo, executar aqui o wget para fazer, então, o download da última versão do WordPress. Então, ele é bem pequeno, 7.8 MB, compactado. E eu vou precisar descompactar ele. Então, já está aqui o comando tar para fazer o processo de descompactação. Ao executar esse comando, ele vai extrair todo o conteúdo dentro de uma pasta chamada WordPress. Notem que agora eu tenho a pasta WordPress ali dentro. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso agora copiar todo o conteúdo do WordPress para a pasta web do cliente. Então, por isso que eu botei aqui, var www.client.web. Atentem-se aqui. Aqui vai ter que estar wordpress.perrute.ml. Então, eu já vou alterar aqui para copiar o comando. Mas vocês aí, vocês vão ter que ver qual é o domínio, qual é a pasta que ele criou. Então, eu estou dizendo para ele copiar tudo o que tem dentro de WordPress, com asterisco, nesse caminho aqui. Então, vamos lá. Ele fez esse processo. Agora, se eu der um ls-lh, notem que eu tenho diversos arquivos aqui dentro. Então, o próximo passo, eu vou precisar agora alterar a permissão de arquivos e o grupo do cliente. Está aqui na pasta do WordPress. Então, notem que quando eu dei o ls, a maioria dos arquivos ficou com o dono root e o grupo root. Por quê? Porque foi o usuário root que fez essa cópia. Então, ele modificou. E notem que os arquivos que já estavam aqui no nosso servidor, eles estão com o grupo web3 e o dono, o nome do dono é client1. Então, nós vamos ter que trocar tudo isso daqui, onde está root, para web3 client1. Então, aqui já está o comando para fazer isso aí. Então, eu vou alterar, vou copiar esse comando, vou colar aqui no meu terminal. Então, atentando-se, então, web, qual é o web? É o web3 e o client, aqui é client1. E aqui, var, ao invés de ser client, tem que estar, então, wordpress.perrute.ml. Ao apertar enter, então, ele vai executar esse comando. E se eu der ls-lh novamente, notem que agora ele deixou todos os arquivos com o dono e o grupo, sendo web3 client1. Perfeito. O processo agora, eu preciso acessar, através do endereço na web, o script de instalação do WordPress. Então, nesse modo, eu tenho que criar manualmente o usuário para o banco de dados e criar o banco de dados. Eu fiz diretamente aqui os passos, mas se eu executar agora na web, vamos ver se ele já está replicando aqui. Agora, eu já tenho ele replicado. Então, wordpress.perrute.ml. E aqui, ele já vai puxar o script de instalação, o setup do WordPress. Então, aqui eu vou escolher a linguagem. Posso escolher a linguagem português Brasil. Vou continuar. E aqui, ele vai dar a mensagem que ele precisa de nome de banco de dados, nome de usuário, senha do banco de dados, servidor de banco de dados e o prefixo de tabela. Então, vamos lá. Qual é o nome do meu banco de dados? Eu não tenho. Nome de usuário, eu não tenho. Senha, eu não tenho. E o servidor, eu sei que é localhost. E o prefixo pode ser wp-underline. Não tem problema. Então, eu preciso de três informações. O nome do banco de dados, o nome do usuário que tem acesso a esse banco de dados e a senha propriamente desse usuário que tem acesso ao banco de dados. Então, por isso que eu vou precisar criar manualmente. Nesse formato aqui, ele não cria. Então, eu vou precisar vir em banco de dados. Então, eu tenho aqui usuários. Então, primeiramente, como eu mostrei nos vídeos do espconfig, eu mostrei detalhadamente aqui a criação do usuário. Então, eu vou criar rapidamente aqui para o cliente. O nome do usuário vai ser wp-manual. A senha, eu vou mandar ele gerar uma senha aqui. Vou copiar essa senha e vou clicar em salvar. Já criou aqui o usuário. Agora, eu vou criar o banco de dados. Então, no banco de dados, eu vou criar um novo banco de dados. Vou selecionar qual é o meu site. No caso aqui, eu tenho wordpress.perrute.cf, que não é esse. E eu tenho wordpress.perrute.ml, que é este daqui. O meu cliente, nome do banco de dados. Então, o nome do banco de dados vai ser wordpress. E o usuário do banco de dados vai ser, então, c1wp-manual. Aqui também eu já expliquei como é que funciona o banco de dados. Eu vou criar rapidamente aqui o banco de dados para vocês. Feito isso, agora eu já tenho o nome de banco de dados, o usuário do banco de dados. E eu tenho a senha do banco de dados, as três informações que eu preciso para fazer a instalação aqui. Então, aqui eu preciso da senha. Então, rapidamente eu já vou colar essa senha aqui que eu copiei lá do usuário. E o nome do banco de dados é o usuário. Então, aqui, usuário do banco de dados. Esse aqui é o nome do usuário. C1wp-manual. Então, o nome do usuário é esse daqui. E o nome do banco de dados é c1wp-wordpress. Então, vamos lá. C1wp-wordpress é o nome do banco de dados. Então, agora sim, eu tenho todas as informações necessárias. Nome do banco de dados, nome do usuário, a senha do usuário, o servidor que é o localhost. Então, não preciso alterar, eu posso deixar como localhost. E o prefixo de tabela wp-underline. Então, eu vou enviar. Clicando em enviar, ele vai passar, então, para o processo de instalação. Aqui, ele já deu muito bem. Você concluiu essa parte. Agora, o WordPress pode comunicar-se com o seu banco. Então, vamos lá. Instalar. E agora sim, ele vai pedir o título do site. Vou botar aqui teste. O nome do usuário, eu vou botar admin. A senha, eu vou botar admin. E aí, eu confirmo uma senha fraca. Vou utilizar aqui o e-mail teste. Arroba123.com. Poderia colocar o endereço de e-mail qualquer aqui. E clicar em instalar o WordPress. Nesse momento, ele vai, então, dar a mensagem da instalação ter sido concluída com sucesso. E eu já tenho a possibilidade de fazer o login agora no meu WordPress instalado. Então, vamos lá. Admin. Pôr a senha, admin. Feito isso, agora eu tenho dois WordPress instalados. Eu tenho o WordPress.perrute.ml e eu tenho o WordPress.perrute.cf. Então, eu vou visitar o site aqui para mostrar para vocês a diferença. Eu tenho esses dois sites agora aqui. Então, o WordPress.perrute.cf e o WordPress.perrute.ml. Está aqui o meu site criado em WordPress. Então, o vídeo mesmo foi para mostrar as aplicações que eu posso instalar. Então, eu escolhi a aplicação WordPress para mostrar para vocês. Mas eu poderia instalar qualquer outra aplicação que eu achasse necessário. A instalação vai variar para cada tipo de aplicação. Por isso que eu escolhi a WordPress. Porque é uma das aplicações que o pessoal mais pede para fazer a instalação. Então, eu acabei optando por essa aplicação. Mas eu poderia escolher qualquer outra aplicação que estivesse nessa lista aqui. E fazer o processo de instalação. É claro, como eu falei. Vai mudar para cada tipo de aplicação. Por exemplo, se eu quisesse instalar o Drupal. Eu poderia instalar ele aqui da mesma maneira. Cada programa, cada sistema tem as suas particularidades. Mas existem as mesmas referências de instalação. Basicamente, o setup de instalação é isso daí. Tanto manual, como automaticamente. Eu optei em mostrar para vocês das duas maneiras. Para vocês terem ciência de que eu posso fazer uma instalação. Através do próprio WispConfig no modo gráfico. E outra instalação também através do modo de texto. Então, para o vídeo não ficar muito longo. Eu sei que eu já me alonguei demais com esse assunto. Isso é um assunto que rapidamente poderia ser exibido para vocês. Mas eu fiz detalhadamente. Essa questão do DNS é que demora um pouquinho mais. Então, quem não tem muito conhecimento em DNS pode ficar perdido ali. Mas, repitam os passos. Caso dê algum erro, repitam os passos aí até acertarem. O DNS leva de 10 a 15. Tem vezes que demora uns 30 minutos para ele replicar. Então, fez uma alteração no DNS. Espera esse momento. Ou, caso queira testar na hora, troque o DNS da sua máquina para o DNS do Freenom. No caso, se for utilizar lá o Freenom, como eu mostrei nos vídeos passados. Altere lá para o 808080, que é o DNS deles. Dessa maneira, eu vou contemplar a questão de instalar o WispConfig em uma VPS. Seja ela na Amazon. Então, notem que eu só criei a máquina lá na Amazon. Depois, eu não utilizei mais o painel da Amazon para fazer mais nada. Eu faço tudo ou por dentro do WispConfig ou pelo Shell aqui, diretamente na máquina onde eu tenho ela lá na Amazon. Dessa maneira, se fosse um outro servidor, uma outra hospedagem, Skyway, DigitalOcean, enfim. Qualquer outra que te permite um acesso por SSH na máquina, os passos basicamente são esses aí. Tá, gente? Então, eu vejo vocês num próximo vídeo. Um abraço a todos e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho